Quem vem atravessa o rio Junto à serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até o mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata de São Joanina Erigida sobre um monte No meio da neblina Por ruelas e calçadas Da ribeira até à foz Por pedras sujas e gastas Mil ambiões tristes e sós E esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre perdacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milhafre ferido na asa E é sempre a primeira vez Tchau, tchau Tchau, tchau Um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milhafre ferido Nada Nada Um sentimento Um sentimento Um sentimento Um sentimento Um sentimento